Música Salve, salve a todos os meus amigos e minhas amigas aqui nesse canal Tá começando mais um especial de Natal aqui no canal Com mensagens, agradecimentos a todas as pessoas que te acompanham Então qual é o meu agradecimento a todos que te acompanham o canal Que durante o ano estão sempre ligados aqui no canal E deixam um tempinho pra estar aqui assistindo os vídeos aqui E por isso eu peço a todos que nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam do seu canal Mas o caminho é longo, o caminho é longo, mas a vitória é certa Por isso nunca desista do seu canal, do seu objetivo Qual seja, qual for, nunca desista Porque no final a vitória é certa No caminho existem muitas dificuldades A vida é... tem rosas, spins, então tudo faz parte Tudo faz parte das nossas realizações aqui Então por isso nunca desistam do seu sonho, nunca desistam do seu objetivo Do seu canal aqui na plataforma Lembre-se, o caminho é longo, mas a vitória é certa Furtando aqui uma mensagem de Natal Aqui no especial de Natal, aqui no canal É... que a magia do Natal traga muitas bênçãos e realizações em suas vidas Então que o Natal traga muitas bênçãos a todos que acompanham o canal É... que seja um... um Natal cheio de paz, amor, de realizações Que todos possam buscar seus objetivos Um Feliz Natal a todos É... ficam todos com Deus E acompanhem que essa semana aqui no especial do Natal aqui no canal Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos